Na próxima terça-feira, 6, o Santos enfrenta o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela primeira partida da terceira fase da pré-Libertadores. O duelo em dois jogos decidirá uma vaga na fase de grupo e o técnico Ariel Holand tem duas preocupações para escalar o peixe que vai a campo no estádio no Evo Gasômetro. A informação é do blog do Ademir Quintino, que cobre o cotidiano da vila. A dúvida de Holand se concentra especificamente no setor ofensivo, já que Soteldo e Caio Jorge podem ficar de fora. Soteldo tem problemas para retornar ao Brasil, vez que está na Venezuela desde o jogo contra o Deportivo Lara, em Caracas. O venezuelano recebeu autorização do clube para permanecer com seus familiares, entretanto, no período, o agravamento da pandemia fechou os aeroportos para voos comerciais. A situação engloba mais que simplesmente encontrar uma vaga em um avião para o Brasil, pois o jogador precisa de um determinado prazo para preencher os protocolos necessários para estar apto para a partida. A única alternativa de viagem direta seria num voo humanitário, que costuma repatriar pessoas para seus países em situações de crise como a pandemia do novo coronavírus. Após uma fracassada tentativa de pegar a rota pelo Panamá, no último domingo, Soteldo e sua família precisaram retornar para a Venezuela, pois o avião não teve permissão de aterrissar em solo o Panamém ou por conta das restrições impostas pelo governo daquele país. O Santos conseguiu um outro voo humanitário para quarta-feira 31, pela mesma rota, mas ainda não tem a certeza de que conseguirá encaminhar o jogador para o Brasil. Mesmo que consiga, a preparação para a partida já está comprometida. O problema com Caio Jorge diz respeito a uma lesão no joelho desde a partida contra o Curitiba pelo Brasileirão de 2020, ainda em fevereiro deste ano. O atacante segue realizando trabalhos individuais e específicos visando o jogo da Libertadores. Como alternativa, Olam chegou até a experimentar uma linha ofensiva com Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo com Ângelo como arma. E aí